Sonhar com crianças brincando pode indicar vontade de voltar à infância, e voltando a ser criança, colocar em prática sonhos e desejos antes não realizados. Sonhar com crianças bem bonitas Sonhar com crianças que você fica admirando por horas e horas, sem se cansar, pode significar vontade de engravidar, ter filhos. E este desejo está latente em sua mente subconsciente. Sonhar com crianças chorando pode ser prelúdio de fases difíceis e caminhadas turbulentas em alguma área da sua vida, portanto, esteja preparado e seja resiliente. Sonhar com crianças saudáveis e bonitas é sinal de paz, alegria, sucesso e felicidade na sua vida, seja no trabalho, nos estudos ou na relação com a família. Sonhar com crianças feias ou doentes pode significar alguma decepção ou traição, que você passará por problemas recorrentes e frequentes em suas relações pessoais, ou que está com algum tipo de impureza ou sentimento ruim na alma. Sonhar com crianças discutindo com você pode significar algum tipo de conflito ou dilema interno, e que precisa recomeçar algum projeto do zero. Sonhar com criança morta pode se referir a deveres e obrigações que você tem tido dificuldade em concluir, e também sobre preocupações com a saúde e estabilidade financeira. Sonhar com criança no colo pode significar que você tem se sentido muito sobrecarregado sobre situações do dia a dia. Sonhar de carregar um bebê ou sonhar com criança no colo. Já ouviram essa expressão? Quem não dança segura a criança. O ditado diz que quem não se diverte, fica com o trabalho. Isso nos faz pensar que sonhar de carregar uma criança, ou de ter um bebê ou uma criança no colo, pode significar que o sonhador se vê sobrecarregado de tarefas enquanto os outros se divertem. Mas também pode indicar que o sonhador se sente carente de apoio e gostaria de ser a criança no colo. O sonho também pode expressar que o sonhador está precisando se dar mais colo, ou que precisa pedir ajuda para superar uma situação. Enfim, o sonho também pode sugerir que o sonhador precisa aprender a ajudar os outros sem negligenciar a si mesmo. Sonhar com crianças brincando. Ver crianças brincando no sonho pode revelar um estado de entusiasmo, satisfação e alegria que o sonhador está vivendo ou que gostaria de viver, dependendo do caso. Saudade da infância, vontade de viver uma situação de alegria sincera, ou mesmo um regozijo por de fato estar vivendo isso. Sonhar com criança de castigo. Sonhar com criança de castigo pode revelar que o sonhador está agindo de forma impulsiva e desequilibrada, como uma criança que, como tal, poderá receber um castigo. Pode significar culpa. O saber inconsciente de estar agindo de forma errada e imatura. Por outro lado, sonhar com criança de castigo pode revelar o desejo do sonhador em punir alguém que agiu com imaturidade consigo. Vontade de castigar. Mas o castigo pode ser para si mesmo. Analise o caso com o que está vivendo no momento. Sonhar com criança desnutrida, reprimida ou doente. Ver uma criança sofrida no sonho pode denotar situações mal resolvidas do sonhador em relação ao seu momento atual ou do passado. Por isso, sua criança interior não anda bem, e em consequência disso, o sonhador pode estar vivenciando um estado de melancolia e tristeza. Dessa forma, falta-lhe iniciativa, entusiasmo, espontaneidade, autenticidade, motivação e esperança. Caso no sonho haja uma criança reprimida, isso pode significar que o sonhador vive reprimindo a sua criança interior, e por isso perdeu a espontaneidade e a alegria de viver, vivendo de forma rígida e séria demais. Talvez seja o caso de relaxar e deixar falar a espontaneidade. Sonhar com criança triste pode falar sobre si mesmo, ou sobre estar negligenciando alguém pela qual o sonhador se sente, de alguma forma, responsável. Sonhar com criança mandona. Se no sonho uma criança comanda, e decide o que o sonhador tem que fazer e dá tudo errado, ou acontece uma série de confusões. Isso pode apontar que na vida real o sonhador pode estar se deixando levar pelas circunstâncias e deixando se influenciar pelos outros, em vez de agir com autoconfiança e maturidade. Em contrapartida, se o comando da criança leva o sonhador a situações felizes, isso quer dizer que ele está sendo movido pela intuição, criatividade, originalidade e inspiração. Sonhar com criança mandona também pode significar que o sonhador está mandando nos outros de forma imatura, egoísta ou birrenta, como fazem as crianças. Reveja suas atitudes e tome consciência daquilo que o inconsciente está tentando te revelar. Sonhar com criança morta. Um sonho que pode revelar as situações adversas que estão provocando desânimo, pessimismo, mágoa ou angústia no sonhador. Desesperança de reviver a alegria, sincera infantil, ou um sentimento de ter matado a espontaneidade. Também pode significar receio de que a criança morra, um alerta para que a espontaneidade, a ingenuidade, a alegria sincera não morram. Sonhar com criança chorando. Choro de criança é um saco, é uma tortura e é sempre um chamar a atenção daquilo que não se pode dizer, porque crianças não sabem se expressar perfeitamente. Será que o sonhador está chorando e ninguém o ouve? Por outro lado, sonhar com criança chorando pode trazer à tona o choro reprimido na vida real do sonhador, algo que ele está deixando de dar a devida atenção. O que poder ser alguma carência, ressentimento, problema afetivo ou material. Sonhar com criança se afogando. Criança se afogando pode trazer a mensagem do inconsciente de que o sonhador está se afogando em preocupações, estresse e ansiedade, perdendo dessa forma muita energia e se desequilibrando psicologicamente. Também pode significar o sufocamento da espontaneidade e da sinceridade infantil. Deixe a criança interna respirar. Sonhar com crianças fazendo baderna. Ter um sonho com crianças fazendo bagunça, seja dentro de uma casa, na rua ou em uma sala de aula, pode sinalizar que o sonhador está perdendo o controle de si mesmo ou de uma situação. Pode revelar também fracassos do passado, cujas lembranças foram despertadas por um problema atual, fazendo com que o sonhador sinta medo e fique aflito em relação ao momento presente. A baderna significa falta de organização, desrespeito, chamar a atenção, etc. O que significa baderna para você? Analise e decifre teu sonho. Sonhar com bebê. Bebês e crianças podem ser sinônimos para muita gente. As interpretações acima podem ser aplicadas nos sonhos com bebês, tendo em vista as diferenças de idade e comportamento nestes dois arquétipos. Crianças são mais crescidas e têm alguma noção de mundo. Já os bebês são puro potencial, pura inocência, fragilidade e incapacidade até. Sonhos com bebês podem significar pureza, calor e inocência, mas também podem significar ansiedade, medo e regressão emocional. Tudo vai depender do contexto do sonho. Bebês simbolizam novos começos e alegrias, mas também representam vulnerabilidades e perigos, porque são seres frágeis e indefesos ao mesmo tempo. Se o sonho é bom, por exemplo, se o bebê está sorrindo para você, isso sugere alegria pura e inocente, esperança e reconhecimento inconsciente de suas potencialidades. Por outro lado, se a sensação no sonho for de medo ou receio, isso sugere que você pode estar se sentindo demasiado inocente ou ingênuo parto a enfrentar a vida nova que se apresenta, ou, ainda, a tentativa de esconder as próprias vulnerabilidades e fraquezas. Talvez o sonho com bebês mereça um capítulo à parte. Mas em linhas gerais é isso. Cuide da sua criança interior. Como já dito e frisado, sonhar com criança pode ter vários significados, dependendo do contexto e da individualidade do sonhador. Mas algo básico que é trazido à tona nestes sonhos é como nos relacionamos com nossa criança interna, que é nosso lado puro, inocente e livre. Pense nisso e cuide da criança que vive em você. Sonhar com crianças que você não reconhece. Pode representar novas situações ou ideias que não foram pensadas antes, que estão sendo estimuladas. Pelo lado negativo, podem representar responsabilidades negligenciadas que você deveria estar tomando conta. Sonhar que brincou com crianças. Há a percepção de que você passa ou vai passar em breve por momentos felizes com a família ou nos negócios. Se você está cercado por elas, e prenúncio de sorte em todos os setores da vida. Sonhar com criança sendo alimentada ou comendo sozinha. Está ligado à percepção de possibilidade de ascensão social e profissional. Você se sente seguro na posição de provedor. Sonhar com criança usando babador. Ver um infante usando um babador em sonho indica que sua relação amorosa vai entrar nos trilhos. Sonhar que recebeu a ajuda de uma criança. É um sonho um pouco complexo. Caso você conheça a criança, isso pode refletir uma realização de desejo. Se você não conhece, ela pode representar um reflexo de você mesmo em algum momento do seu passado. Você deve prestar atenção na atividade que estava realizando quando a criança o ajudou. Sonhar com criança no colo. É um sinal de dificuldades, de angústias, de muita responsabilidade que você sente com relação a alguém. O melhor que você faz é deixar que a pessoa assuma as próprias responsabilidades. Sonhar que leva ou busca crianças na creche. É sinal de que sua vida está, ou entrará, nos trilhos, e que você viverá momentos felizes. Sonhar que está ensinando uma criança. Já sonhar que está ensinando uma criança pode ser um sonho de realização de desejos ou uma maneira do seu subconsciente lhe dizer que você está encontrando alguma dificuldade em um relacionamento. Pode ser uma situação fora de controle, e que você precisa exercer alguma autoridade para controlar ou trazer de volta aos eixos. Sonhar que você maltrata ou põe de castigo uma criança. É um alerta para sua impulsividade. Tenha mais controle de seus impulsos e de seus desejos para não acabar prejudicado. Sonhar com criança amadurecida. Significa que você se sente com poder e autoridade sobre as pessoas. Isso denota que é preciso ter humildade para tratar todos com a mesma boa vontade e educação, já que ninguém está acima de ninguém. Sonhar que adota uma criança. Significa que seus verdadeiros amigos te valorizam, e vão estar a postos quando você mais precisar. Isso ajuda e aumenta muito as suas chances de alcançar o sucesso que deseja. Sonhar com um adulto tendo aulas no jardim de infância ao lado de outras crianças. Pode representar que terá alguma queda em sua vida, ou na vida da pessoa, podendo cair para o lado de dificuldades mentais ou ignorância. Ou mesmo problemas na vida financeira. Sonhar que recebe orientações como se fosse uma criança. Pode indicar que você está buscando caminhos errados, e o seu subconsciente está lhe advertindo para que saiba tomar decisões. Sonhar que está salvando uma criança. Significa que você está procurando proteger sua própria inocência. Está fazendo todo o possível para proteger quem você é no seu íntimo. Sonhar com criança recém-nascida. Indica que você vai ainda se divertir muito no seu futuro. Indicando que sua natureza interna ainda aprecia as coisas boas e inocentes. Sonhar com criança chorando. Pode querer dizer, ao contrário do que pode parecer, que boas notícias estão a caminho. Sonhar que se perde de uma criança. Pode representar a sensação que você tem de estar sobrecarregado. Que o sarrafo das responsabilidades está muito alto, talvez além dos seus limites. Ou seja, erros podem estar acontecendo por conta de tarefas demais que você pode não estar dando conta. Sonhar com criança caindo. Indica que você deve tomar cuidado com os projetos em que está trabalhando. Deve pensar melhor e revisar aquilo que está fazendo no momento. Sonhar com criança se afogando. Pode ser o presságio de uma perda de algo emocional que você gostava muito. Se você consegue salvar a criança, no sonho, você irá recuperar o que deseja. Sonhar com criança morrendo. Mistra que você ainda pode salvar algo que poderia perder. Se a criança sobreviver, você vencerá. Se morrer, você não terá chances. Sonhar com criança morta. Significa que algo em que você está apostando ou trabalhando será interrompido. Ver criança morta em sonho pode também significar o fim de alguma responsabilidade. Sonhar com crianças mortas pode significar também preocupação com a saúde de alguém que está próximo de você, que está precisando cuidar melhor da saúde. Sonhar que está numa sala de aula com crianças. O que significa sonhar com alunos? Pode ser um indício de que sua vida está declicando mental e financeiramente. Tome cuidado. Preste melhor atenção ao que acontece ao seu redor. Ainda há tempo de reverter essa situação. Sonhar com amamentar. Amamentar. Significado de sonhar com amamentar. Ver a mãe amamentando o filho, em sonho, é sinal de alegria e serenidade. Se era você que estava sendo amamentado, indica que você está vivendo um momento de grande carência afetiva, deixando transparecer o desejo de ser mimado e acarinhado. Quando em sonho se amamenta um filho alheio, é sinal de que será mensageira de boas novas. Ver animal amamentando. Tenha certeza de que as forças cósmicas atuarão a seu favor. Sonhar com criança no colo. Criança no colo em sonho indica que você tem excesso de responsabilidade sobre outra pessoa. Talvez o indivíduo seja muito dependente de você ou esteja te sobrecarregando. Internamente há algum tipo de angústia ou dificuldade em lidar com essa situação. Uma sugestão é refletir acerca dessa dependência. Em muitos casos, é preciso deixar que o outro caminhe com suas próprias pernas. Ou então, encontrar equilíbrio entre ajudar os outros e a si mesmo. Outra explicação sugere uma carência, um vazio ou uma saudade de alguém que não está mais aqui. Nessas horas, nos encontramos com a nossa própria criança buscando refúgio. Tchau.